Vamos lidar com as bruxas, depois viremos atrás de você, não se preocupe? Jones disse que você concordou em pagar mais a ele. Vou conseguir até a última moeda e com juros. Só uma semana, por favor. O filho da puta não é banqueiro. Ele é um homem honesto. Se pagar no prazo, ganha proteção. Se não pagar... Socorro! Está gritando por quê, sua vadia estúpida? O que está esperando? Um cavaleiro na sua armadura brilhante? Quase isso. Fica fora dessa, cinzentão. Não é da sua conta. A Véspula está sob a proteção de outra pessoa agora. Ah, é? E quem seria essa pessoa? Eu ofereci a ela uma taxa melhor. Está bem. Então vamos ver se você é uma boa oferta ou só uma merda barata mesmo. E o bruxo vai te queimar! Todo mundo junto! É grave, desgraçado! Vocês não os aprendem! Coberto de sangue! Tudo! Tanto trabalho, por nada!